E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos jogando Murder sozinho aqui no canal, mas tudo bem, isso não importa porque hoje eu vou mostrar todos os segredos do mapa, de todos os mapas, a gente vai tentar encontrar todos os segredos do mapa Esse daqui eu não conheço, galera, o segredo desse... Ai meu Deus do céu, eu buguei o servidor Buguei o servidor, mano, tô correndo, velho, tô correndo, mano Na verdade eu acho que eu vou mostrar todos os bugs que eu conheço aqui nesse servidor Porque eu mostro todos os bugs de pouquinho em pouquinho, né galera? Eu vou mostrar eles de todos, todos eles que eu conheço hoje O primeiro que é esse daqui da corridinha, a gente consegue correr apertando o CTRL quando a partida já começa, galera Então esse daqui é o primeiro bug, olha só que bacana Vamos deixar pro próximo vídeo, se vocês querem, o próximo vídeo é eu mostrando todos os easter eggs e todos os segredos do mapa, galera Avalie esse vídeo, já deixa o seu like, sério, tem que deixar o seu like agora Meu Deus do céu, que susto Tem que deixar o seu like agora, galera, pra eu mostrar no próximo episódio todos os segredos dos mapas aqui no servidor do Murder, ok galera? Bom, vamos pegar todos os scraps aqui pra gente, enquanto a gente corre e o pessoal vai pensar que a gente é o Murder, infelizmente Mas esse daqui é um ótimo bug pra escapar dos Murder Mas beleza, galera, vamos continuar aqui e eu vou dar uma pausinha aqui porque tem gente matando atrás Ah, fomos mortos pelo Murder, galera, infelizmente Porque eu estava em chamada aqui, não acredito A gente poderia muito bem ter ganhado Mas a intenção era mostrar todos os bugs desse servidor Então vamos lá pro segundo bug aqui Eu quero mostrar pra vocês, galera Infelizmente a gente foi morto Poderia ter muito bem ter matado o Murder Porque eu estava pegando muitos scrap Mas tudo bem, galera Vamos ver aqui, onload chunk Espero que seja esse mapa Beleza, é esse mapa E vamos tentar encontrar aqui, galera, baú Porque um dos bugs que tem aqui no servidor é do baú, galera Que a gente pode pegar os itens Ai meu Deus do céu Os itens que tem no baú, ok? Que é muito ba... Oxi Aonde que eu levei esse dano aqui, mano? Que um dos bugs aqui do servidor é do baú, galera Também tem os bugs de pegar coins Tem um mapa do Deluxe que a gente pode pegar coins, moedinhas Ou seja, né, galera As moedinhas muito bacana Pra ficar na mão E elas realmente dá de ver, né O ruim é que o pessoal começa a nos seguir assim, galera E eu não consigo matar ninguém Matar ninguém não, né Jogar direito Porque o pessoal fica me seguindo Infelizmente, gente Por favor, não me sigam Façam o jogo de vocês Senão o vídeo não vai ficar legal pra vocês, ok? Ah, opa Encontramos o scrap aqui, ó Beleza Esse mapa aqui é bom e ruim ao mesmo tempo Porque é um mapa muito pequenininho, galera Então, não sei se vale a pena muito bem jogar nesse mapa, não, galera Mas eu gosto Eu gosto desse mapa aqui porque Porque alguém tem que gostar nessa vida, né Nossa, um scrap aqui na ponta do iceberg, mano Incrível Mas beleza Vamos continuar aqui, galera E o bom é que o Murderer ainda não está matando ninguém Ou pelo menos que a gente não tenha visto, né E a gente encontrou scrap E eu não sei se eu vou pedir, mano Ah, meu... Quem tem scrap? Aí Eu vou pedir, vou pedir, vou pedir, mano Me dê scrap! Eu quero o scrap de vocês, mano Me dê scrap! Por favor, me joca aqui Me joca, me joca, me joca Joga esse scrap aqui, mano Joga esse scrap aqui na minha lava, mano Ai, meu Deus do céu, mano Mata! Mata, menina! Mata! Meu Deus do céu, pergui! Eu vou vir aqui Ai, meu Deus do céu, mano Ai, caramba, velho Ai, ai, ai Ai, não, 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 não Ai, não! Bem na hora que eu ia pegar a arma, velho Eu não acredito! E, galera, eu ia sair daqui Mas como eu virei o Murderer Eu vou ficar, velho Eu vou ficar aqui porque eu simplesmente virei o Murderer E eu vou matar todo mundo que eu encontrar aqui no mapinho, ok, galera? Vamos tentar matar o mais rápido possível, velho Porque ninguém tá me vendo Ninguém tá vendo que eu sou o Murderer, né, velho? Eu vou... Eu não vou teletransportar porque a gente... Opa! Era aquele cara lá? Eu acho que eu vi a arma dele, velho Mano, tem muita gente Eu preciso ver quem é o Gunner Opa! Quem é que tá atirando em mim? Quem é que tá atirando em mim? Quem é que tá atirando em mim, velho? Teletransportei todo mundo, galera Teletransportei todo mundo porque eu entrei em Shokes, mano Entrei em Shokes Entrei em Shokes, galera Mas, beleza Eu acho que ninguém me viu Beleza, eu vou pular aqui, velho Eu acho que eu vou pular aqui, velho Eu acho que eu vou... Acho que eu vou pulei aqui, mano Eu não sei Eu não sei Tô bem perdido, mano Eu vou matar todo mundo Cansei, velho Vamos lá Meu Deus do céu O Gunner tá ali, velho Meu Deus do céu, velho Beleza Ok Vamos... Ai, tá... Não! Como? Não! Eu não acredito O cara conseguiu me acertar, velho Eu não... Não, 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 não Não, não Opa! Conseguimos bugar novamente o mapa, galera E é muito bacana bugar o servidor, velho Simplesmente a gente tá correndo aqui inocente, mano Vamos tentar encontrar algum baú nesse mapa Eu não sei se existe baú nesse mapa Ou se existe algum bug nele, galera Eu sei que alguns mapas tem um sistema de matar o Murder de um jeito muito bacana, galera Que é simplesmente apertando o botão e vai cair lava em cima dele Vai cair lava em cima dele, não, né Vai simplesmente bugar o servidor Olha só Temos isso daqui, mano Que eu não sei o que que é Que ele simplesmente dá uma contagem ali, velho Mas não acontece nada Isso daqui eu não sei Mas parece que é tipo um... Opa! Tem uns baú aqui Tem uns baú, galera Vamos ver se... Olha só Vamos bugar o servidor, velho Acabei de bugar o servidor Vamos pegar o pão novamente Olha só A gente consegue pegar o pão E também a gente consegue correr, galera Pra pegar o pão, assim Os itens que tá no baú, galera Simplesmente vocês apertam com um em cima dele E fecha o inventário na hora, galera Que vocês vão conseguir pegar o pãozinho somente pra vocês Mas beleza Até agora o murder não se pronunciou Galera, eu estou correndo Pessoal, pode pensar que eu sou murder O que é bom e ruim ao mesmo tempo Porque... Eita, Priola Eu vi a cabeça do cara ali Já fiquei com medo, mano Já fiquei com deveras medinho, velho Mas beleza O cara, eu acho que ele estava ali em cima Eita, mataram o bichão, mano Mas beleza, galera A gente conseguiu mostrar o segundo bug aqui do servidor Eu quero pegar o mapa de Luntz Pra tentar encontrar a moedinha, galera Que o pessoal fala que tem uma moedinha Se... Vamos ver, vamos ver, vamos ver Deluxe 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 Muita gente tá voltando no Deluxe, galera E também tem uma bola de basquete Que o pessoal falou, galera Que a gente pode pegar ela O que é bacana Eu vou tentar pegar essa bola de basquete Estux Lixo, Estux Ferro Se decidam aí, né, gente? Os caras não estão decididos, né? Mas beleza Vamos lá Novamente Ah, não consegui bugar o servidor Vamos tentar encontrar essa bola de basquete, galera Se a gente encontrar essa bola de basquete A gente consegue pegar ela Ou pegar as moedinhas, galera O que é muito bacana também Vamos ver Aqui em cima Normalmente é só de comida, né? Então não vai ter a bola de basquete aqui Então eu vou descer Aqui pra cá Opa, temos bolas aqui, ó Temos bolas Então provavelmente é essa aqui A bola de basquete que a gente pode pegar Vamos ver Aqui Peguei Peguei, galera Peguei Peguei Tô pegando todas as bolas Olha só, mano Que bacana, velho A gente realmente consegue pegar as bolas de basquete Olha só que bacana, velho Cara, inacreditável, mano A gente conseguiu pegar as bolas de basquete Cara, que massa E a gente consegue devolver elas Opa Aixe Não, 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 não Não me mata Não me mata Por favor, velho Ah, mano Eu tinha bugado o servidor Porque tu me matou, velho Não Galera Aquela bola de basquete, galera Tem como Simplesmente Os outros verem a tua bola de basquete É muito bacana, galera Sério Até agora Esse foi o melhor bug Porque a gente consegue ver A bola de basquete Dos outros, né? Beleza, galera Consegui bugar o servidor novamente Eu, cara Eu consigo bugar o servidor muito fácil, né, velho É incrível, velho Olha só Somos inocentes Somos inocentes E a gente consegue bugar o servidor É incrível, mano A gente é muito bom nesse minigame, velho De bugar, né, no caso Porque jogar a gente não é tanto, não Mas tudo bem A gente vai ficar aqui, ó Tentando encontrar os scraps Ai, meu Deus do céu O cara tava do meu lado O cara tava do meu lado Eu vi Eu vi o cara morrendo Meu Deus do céu Tão matando todo mundo Eu vou dar o fora daqui Yeah Opa Tanto scrap aqui, mano Que isso Que absurdo Pulei Ae, boa Mano A sorte que a gente tá com esse Esse speed aqui, né, galera Se a gente não tivesse com esse speed A gente não teria conseguido pegar O tanto de scrap que a gente pegou ali, galera Beleza Vamos continuar no nosso speed Opa Pulamos aqui O que seria impossível Se não a gente tivesse os scrapinhos, galera Bom Scrapinho não, né O speed Olha lá Olha lá O cara tá com aquela skin feia lá De 2010, mano Beleza A gente vai tentar encontrar os scraps Estamos com 6 scraps já, galera O que é muito bom Eu vou pular aqui Pra ver se eu encontro todos os scraps 7, 8 Vamos pegar o nono aqui, galera Nono Vamos pegar mais um E já era A gente consegue matar o cara E vamos que vamos, galera Vamos lá Vamos tentar encontrar mais um scrap aqui Pra fechar esse vídeo com chave de ouro E vamos lá Pegamos Pegamos Ele tá aqui 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 Pei 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 Matei, galera Porra, mano Caraca, que jogo lindo, velho Vamos matar mais uma pessoa Porque eu sou desaforado, velho Pera Pera Matar Matar Matei Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário E um favorito E se foram todos os bugs Que eu conheço no servidor Se vocês conhecem mais algum Por favor, comente aí embaixo Então é isso Se você viu o vídeo até agora Comente a hashtag Bug aí nos comentários E é isso Falou Tchau 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 Tchau